Não é desportivo, é a equipe. Aqui o campo é do coso. É do outro. Ora, quando vai ser marcado um livro muito perigoso, já, embora longe ainda do baliza, mas é um livro perigoso a pertencer à equipe de 100 euros. Pois vai sozinho, então a câmera que é boa fica para a gente. Livro marcado para fora. Ora, quando passam 10 minutos de jogo desta primeira parte, o grupo desportivo do Soraya, 0-1. 0-1. 0-1. 0-1. 0-1. 0-1.